Valeu meu mano autêntico, humildade prevalece E aí Jorginho, sabe por que moleque? Duas meia meia zero pra mim e pra minha fiel não anda na garupa Relacionamento sério, mulher de maloqueiro tem que manter a conduta Sobre meu corre é mistério na vida que eu levo falar menos e só escuto O importante critério é que nos melhores bailes o nosso santo escuto Os invejosos que falam, criticam e atacam e dizem que eu meto louco Desejo tudo de bom porque o que eu não quero pra mim não amejo pros outros Jete maroto com a fofo hoje eu vou levar ela pra degustar um caviar Mas as responsas não param que o objetivo é fazer a Lucy Maririca Quatro casas com piscina, uma em Amsterdã que é legalizado pro mar Ouvindo só Jorge bem o endereço do arena, essa letra é moiado falar Todo chave tatuado onde passa os pousados, olha e começa a comentar Ó cara de favelado, mas olha o carro importado que o menino tá Já que sonha é de graça eu vou na pura, calma lutando pra me conquistar Hoje eu bolo um plano e amanhã eu acordo pra em praticar colocar É, nós tá na pista pro progresso, disposição fator correto E só Deus pra me abençoar, nossa vitória vai chegar Se for possível eu vou viver da melhor forma que eu puder Ter tudo que eu quiser, ter só Bking e acima de tudo a fé É, 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 vou dizer como é que é Vou mandar moleque, tá ligado é mais ou menos assim Sobe e desce a roda dianteira, é o neguinho no toque da XR preto É final de semana, o escape esquenta, queimando a traseira com grau na ladeira Desacredita o moleque pilota, tipo porém duas rodas Joga no neutro, tira de giro, solta as duas mãos que os bico endoda Domingo de sol, tá na direta, o asfalto fica quente É grau para um lado, é grau para o outro Deixar os meninos contente Antigamente não tinha nada, e agora pode ter É Transalp, é Meiot, é Hornet, é XJ, é 1200, é GEC Hoje a noite tem baile, qual moto eu vou escolher O baile é lá no Iraque, eu vou de XRE Dá um talento na nave, sem retro, vai ser mó chave Deus proteja o nosso rolê em todas as comunidades É só grau de Transalpa Passa na praça, as mina para, tacando o grau de Cavazaki Ninja Quando tu pensa na dificuldade, é uma pra baixo, um rei pra cima Arranca a placa, corte de chava, arranca a beijo e choro das meninas Isso não é fúria em duas rodas, é os dons do toque, ninja e paulista Passa na praça, as mina para, tacando o grau de Cavazaki Ninja Quando tu pensa na dificuldade, é uma pra baixo, um rei pra cima Arranca a placa, corte de chava, arranca a beijo e choro das meninas Isso não é fúria em duas rodas, é os dons do toque, ninja e paulista Isso não é fúria em duas rodas, é os dons do toque, ninja e paulista